O Dia Mundial do Chocolate é comemorado no dia 7 de julho. Portanto, julho acabou se tornando o mês do chocolate. A data do dia 7 remete à chegada do chocolate à Europa no século XVI. Visto como um símbolo de riqueza e poder da aristocracia no continente, o doce se tornou popular apenas 300 anos depois, durante a Revolução Industrial. O chocolate é uma grande aposta no mercado na hora do consumo, principalmente para os momentos de descontração e lazer e a busca constante pelos fãs do doce. A gente tem um movimento diário aqui, né? É um doce que agrada a todos, né? Desde crianças até idosos gostam do chocolate. E graças a Deus é o ano inteiro, né? Tem as datas especiais, como o Páscoa, o Natal também a gente vende muito bem. Mas é um doce muito querido, né? Então, o ano todo a gente tem movimento aqui na loja. Além de preparar os melhores produtos durante todo o ano para os seus consumidores, a loja reforça neste mês o quanto o chocolate cabe em qualquer ocasião especial e deixa várias opções para prestigiar alguém. Inclusive, no dia 20 deste mês, que é o dia do amigo. A gente, como loja especializada, né? A Cacau Chocolocou o mês todo com promoções. Então, todos os dias a gente tem alguma promoção na loja. Então, assim, isso para comemorar o mês todo. E até lembrando que no dia 20 agora é dia do amigo. Então, assim, a gente atende todos esses públicos, né? Com promoção, com vários tipos de chocolate para todos os bolsos, né? E para comemorar também esse dia do amigo no dia 20. E não há quem resista ao doce mais famoso do mundo. O Juliano afirma que todos buscam pelo chocolate. Desde os mais novos até os mais velhos. Vou confessar, é mais mulher. As mulheres, elas adoram, né? Elas buscam mais. Mas eu acredito, né? A hora que chega em casa, todo mundo acaba comendo. A gente está preparado, sempre preparado para atender a todos os públicos, né? E com vários tipos de chocolate. Desde o chocolate ao leite, é o mais intenso, né? A gente tem para todos os públicos. Chocolate diet, chocolate zero lactose. A gente consegue agradar praticamente a todo mundo. Mariane Davi, para o Plantão 47.